Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jaorreis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Luxemburgo, né, já que o Cruzeiro, ele avança por reforço em 2022, mas ainda está esbarrando no transferban, né, e o Cabuloso, ele considera ter pelo menos duas negociações avançadas com jogadores pra próxima temporada, mas ainda precisa resolver o impedimento de registro de atletas, né? Então, tem reforço chegando e, claro, né, tem aí o planejamento pra 2022 já sendo iniciado no Cabuloso, né? A gente também falou hoje mais cedo sobre a vinda do Alexandre Matos, que tá bem perto aí de ser anunciado novamente como novo diretor de futebol do Cruzeiro, né? E, claro, né, pelo que a gente vai vendo agora, as previsões pro ano que vem vão sendo melhores do que desta, né? E até as esperanças, né, vão sendo renovadas, né? E, galera, né, o... Antes da gente continuar aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então, assim, galera, né, o Vanderlei Luxemburgo, né, ele disse uma frase, né, na última coletiva, né, contra o Sampaio Corrêa, que falou assim, Se você tem o transfer ban, não adianta pensar em temporada nenhuma pro ano que vem, né? E essa frase do Vanderlei Luxemburgo na coletiva da última quinta-feira é o reflexo da realidade que o Cruzeiro já vem encontrando no mercado, né? Mesmo antes do fim da Série B, o clube atua em busca de reforços pra 2022, mas esbarra no questionamento sobre a derrubada do impedimento imposto pela FIFA de contratar. E segundo a ProGE, o Cruzeiro considera ter negociações avançadas com pelo menos dois jogadores sugeridos por Vanderlei Luxemburgo. O treinador já listou atletas e posições que o Cruzeiro precisa buscar pra próxima temporada, e são 5 a 6 jogadores de qualidade pra 2022. O treinador deseja também salário em dia, e ele nega que esses desejos ainda não concretizados, né, o distanciem de uma renovação com o Cruzeiro. Mas o fato agora é público, é que o treinador deseja, sim, o tripé revelado pelo GE na última semana, né, de jogadores, né, de contratos e reforços, né? E assim, galera, o Luxemburgo, ele disse sobre isso e falou assim, As pessoas colocaram que o Luxemburgo está cada vez mais distante, mas estou cada vez mais próximo, porque estou entendendo como está o Cruzeiro. Isso não é colocar a faca no pescoço de ninguém, é ser coerente. O Cruzeiro tem que pagar os jogadores? Tem. Mas pode ser que surja algum problema de imediato, porque o Cruzeiro vem com problemas há bastante tempo. As pessoas estão equivocadas quando dizem que coloquei a faca no pescoço. Tem que montar um time de primeira divisão, porque o campeonato vai ser difícil. E nós precisamos de jogador de nível que jogue em uma segunda divisão como ela é. Ponto. Nem sei foi o que disse o Luxemburgo, né, e é meio que assim. O que isso quer dizer, João? É meio que assim, pô, eu estou entendendo que o Cruzeiro aqui vai atrás da salária, eu estou vendo isso, eu estou... Mano, eu só pedi reforços, mas não quer dizer que se o Cruzeiro não conseguir me dar os reforços que eu quero, eu vou embora. Ele meio que disse assim, pô, eu estou renovando aqui, né, mas eu quero uns reforços também, né. Mas se não der, eu entendo também a situação do Cruzeiro, mas eu estou pedindo meus reforços e tudo certinho, né. Entretanto, galera, como o próprio treinador admitiu na coletiva, o Cruzeiro ainda esbarra no impedimento do registro de atletas, né. E o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, já garantiu que terá os 13 milhões para pagar as dívidas. Mas o Luxemburgo, ele deseja agilidade, né, e disse assim, macarrão se come quente, se esfriar fica ruim. E você vai ao mercado com os empresários sabendo que o Cruzeiro não conseguiu resolver o transfer ban, então a gente quer ir ao mercado, estamos conversando com algumas pessoas, mas com minha experiência. Quanto mais rápido você vai para o mercado, mais possibilidade de contratar jogadores. Quanto mais chegar para frente, em dezembro, janeiro, jogadores estão sendo contratados por outras equipes. Porque todo mundo vai se mexer agora, terminando a segunda divisão e a primeira divisão. Vai todo mundo se mexer e a gente, se não tiver a possibilidade verdadeira de contratação, a coisa complica um pouco. Nem sei, foi o que o Luxemburgo disse mostrando um pouco de preocupação, né. E a preocupação do Luxemburgo, ela se deve ao fato de que, enquanto o Cruzeiro não consegue a liberação, há uma incerteza no mercado sobre a contratação de jogadores pelo cabuloso. E há algumas semanas, o GL vem conversando com pessoas que atuam no mercado, que demonstram incerteza sobre quando a situação será solucionada pelo Cruzeiro. Internamente, entretanto, há uma confiança de que a situação será solucionada nas próximas semanas, o mais rápido possível, viu. Por isso, há preocupação de Vanderlei Luxemburgo de que outros clubes possam passar à frente em negociações com atletas desejados pelo Cruzeiro, pelo fato de os concorrentes estarem liberados para registrar jogadores. Ele disse assim, Se o Transferban for chegar no final de dezembro ou janeiro, todos os jogadores de mercado já foram contratados, então você fica devendo, fica atrasado. Isso aí foi o que disse o Vanderlei Luxemburgo, né. E o Cruzeiro, ele vem buscando uma forma de viabilizar os recursos para pagar as duas dívidas na FIFA que o inviabilizam, e ao mesmo tempo, o clube também trabalha na implantação do projeto de clube-empresa, que é bem como a entrada de vasto capital para colocar a casa em dia. E o Vanderlei, ele definiu que gostaria de trabalhar com um grupo inicial de 28 jogadores, já avaliado junto com sua comissão técnica. E os jogadores do atual grupo que não permanecerão para o próximo ano, já devem sair do Cruzeiro, né. Então, meio que assim, já sabe, jogador que está contado acabando aí, muitos vão embora mesmo, muitos, viu galera, muitos mesmo vão embora, né. E ele quer jogadores novos, né. Isso aí ele vai pegar da base também, muitos jogadores da base. Então, meio que assim, reforça os jogadores da base e a base do elenco também que ficou para esse ano, né. O elenco ali com, vamos dizer, o Fábio, né, um Adriano, né, um Lucas Ventura provavelmente, né. Eu não sei, para mim, assim, esses volantes, assim, o meio trazia outro volante, né. Não que os dois são horrorosos, né. Os dois para mim são médios, né. E eu acho que a gente precisa de outra coisa melhor hoje, né. Não dá para ficar nessa. Ah, faço um jogo bom e três ruim e um bom. Eu acho que hoje o elenco do Cruzeiro todo está nessa aí. Perde muito gol o atacante lá, os atacantes perdem muito gol, os meias erram muito passe, a defesa vacila muito e toma muito gol. Isso não dá, não dá para ser assim todo jogo, né. Um jogo ou outro vai, mas todo jogo, um jogo sim, um jogo não, um jogo sim, um jogo não, não dá. Então a gente precisa de reforços em todos os setores do campo praticamente. E sim, galera, o Cruzeiro já está com dois jogadores bem encaminhados para o ano que vem, né. Mas o transfer ban está esbarrando, né. Mas mesmo assim, o Cruzeiro deve sim, vai ter o dinheiro para pagar o transfer ban. E segundo o presidente César Santos Rodrigues, já nos próximos dias, né. E claro, né, a gente vai conseguir contratar reforços, né. E como a gente disse, né, o Alexandre Marte chegando. Dois reforços já encaminhados, já bem encaminhados, né. E aí você espera apenas a janela abrir para anunciar ali, né. Até porque a janela ainda não abriu, mas você pode fazer o contrato de trabalho e assinar e depois só mandar na CBF quando o Cruzeiro estiver livre, né. Até porque a temporada, pô, agora o cara não pode jogar. Já acabou a Série B, não tem inscrição. Então meio que assim, o cara só vai poder jogar agora no Mineiro do ano que vem, se não no Brasileirão, né. Se o Cruzeiro não for no Mineiro com o Sub-23, o que eu acho que não vai, né. Mas ele vai ali no Mineiro forte e tudo mais. Então só no Mineiro, vamos dizer assim, o cara vai poder jogar. Então tem muito tempo, né. Mais de um mês aí, dois meses, mais de dois meses quase, né. Então dá tempo aí, eu acho, para o Cruzeiro fazer isso. Só que é igual o Luxemburgo diz. Você tem que acabar com a Série B logo para contratar agora, para depois, para janeiro. Não dá para você esperar. Ah, fevereiro contrata, todo mundo já foi para os times e já está feito, todo mundo, todo elenco. E aí a gente vai estar muito atrasado. Isso aí, o Luxemburgo está certo, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus